Uma das principais informações desses últimos dias tem sido a comissão de investigação instalada pela Câmara de Criciúma para averiguar possíveis irregularidades num procedimento de parcelamento das dívidas do Criciúma Preve, parcelamento feito da Prefeitura para com o Criciúma Preve. Ontem foram votados os relatórios. O relatório aprovado foi o relatório do vereador Ademir Honorato. Ele sintetiza o que basicamente tem o seu relatório. Percebe-se que o vereador Ademir Honorato disse o seguinte, nós apenas relatamos, não julgamos. Quero lembrar que lá no início, quando a CPI começou, a CI começou, o presidente dela, o vereador Júlio Kaminsky, chegou a afirmar categoricamente aqui no estúdio, nós já temos procedimentos, já temos procedimentos irregulares, nós já temos improbidade administrativa detectada. E aí eu perguntei, todos que entrevistaram, perguntaram ao Júlio Kaminsky, improbidade da o quê? Da cassação do prefeito, inclusive. Isso foi um passo dado, além da conta, pelo presidente da CPI, do Criciúma Preve, vereador Júlio Kaminsky. Ontem ele modificou um pouquinho o seu discurso. Ele recuou, sentiu que tinha avançado demais. Na realidade, não se trata de esperar ou não um relatório, um resultado, né? O importante é que nós fizemos um trabalho muito sério, um trabalho muito imparcial, onde nós tivemos os contrapontos, nós deixamos todos os vereadores ter a liberdade de se manifestar, de questionar, de muitas vezes extrapolar um pouquinho nos seus questionamentos, nas suas discussões, mas também fazer a parte, era importante isso. Porque o contraponto, nesse momento, é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos deixar as pessoas se manifestar por uma questão de democracia. A comissão, ela fez o trabalho dela, ela reuniu o máximo de informações que ela pôde dentro do tempo que estava disponível. É um tempo muito curto, tá? Não há dúvida que o tempo é muito curto, mas também para aquilo que se estava se propondo, eu acho que nós atingimos um resultado satisfatório. A questão de votar a favor ou contra é uma questão de convencimento de cada um, tá certo? Os vereadores têm essa prerrogativa. Os vereadores aí, ele falou uma coisa muito legal. Ele estava falando sobre a Constituição que dá inviabilidade ao vereador de se manifestar. Foi o que ele falou ali hoje. E é bem isso. Acho que o vereador, ele tem que falar, ele tem que se manifestar, ele tem que discordar, ele tem que concordar. Então, dentro disso tudo, nós fizemos um trabalho muito direcionado. A legislação, direcionado às normas, a todo ordenamento jurídico. Isso foi direcionado. Agora, os resultados, não. Já o vereador Júlio Colombo é da opinião de que o processo foi muito político. O vereador Ademir tomou uma linha de raciocínio e eu tomei outra. Eu tomei a linha de raciocínio no equilíbrio da gestão do município como um todo. E o vereador Ademir pegou um ponto específico, onde ele apontou a irregularidade de quem paga em dia. Ficou essa discussão. Na plateia, tínhamos lá integrantes do sindicato, dos servidores públicos, que apoiaram e aprovaram, aplaudiram a aprovação do relatório do vereador Ademir Honorato. E, de outro lado, nós tínhamos integrantes ou pessoas ligadas ao governo, apoiadores do governo, que levaram até fraldas para o plenário da Câmara de Vereadores, porque o prefeito Clésio Salvaro chamou o vereador. Lá naquela ocasião em que o vereador Júlio Kaminski disse nós temos argumentos para caçar o prefeito, lá atrás o prefeito chegou a utilizar a expressão o vereador Júlio Kaminski é um vereador fraudão e houve uma discussão, baixou o nível da discussão, o debate naquela ocasião. Pois é, ontem nós tivemos isso também nas galerias da Câmara de Vereadores. O que há é a aprovação de uma nova CI, uma nova comissão de investigação. Isso aconteceu na sessão ainda ontem e esta investigação é para apurar porque todos os prefeitos, desde Décio Góes, que criou o Criciúma Preve, atrasaram os pagamentos do sistema de previdência dos servidores públicos municipais. É regra. Vocês querem saber por que atrasa? Por que o prefeito atrasa? A razão é muito simples. Porque o governo deixa o dinheiro em caixa, depois negocia com o apoio da Câmara de Vereadores e esse parcelamento que agora a Câmara está discutindo, buscando irregularidade, a Câmara de Vereadores aprovou por maioria de votos o parcelamento, ou seja, o Poder Legislativo aprovou o parcelamento dessa dívida, porque depois o pagamento é feito com um percentual menor do que aquele que rende no sistema financeiro. Se o governo tem um ambiente em que rende mais o dinheiro, não paga aquele em que o juro é menor e você acaba capitalizando de outro lado. Está errado o processo. Tem que ter uma penalidade maior, porque hoje nós temos no Brasil, infelizmente, o seguinte, se você atrasar as suas contas, você acaba sendo privilegiado, porque lá na frente você vai negociar por um valor menor. Agora há pouco nós tivemos programa de refinanciamento, nós temos agora em andamento um grande programa nacional em que você negocia as suas dívidas. Já virou regra, se você tem um débito, você vai lá, você não paga em dia, depois você segura, depois você recebe perdão de multa, mas pega esse dinheiro e aplica no mercado financeiro, você acaba ganhando mais dinheiro, é vantagem para você. Enquanto o Brasil não perder esse jeitinho, e principalmente do serviço público, onde isso deveria ser mais sério, levado ao pé da letra, nós vamos ter esses atrasos no repasse. Ou as empresas não atrasam também o pagamento do INSS, dos seus servidores, depois vão lá, renegociam. Os clubes de futebol devem uma fortuna para o sistema de previdência, depois não fazem o pagamento. A previdência hoje está quebrada por quê? Porque também não pagaram os valores algumas empresas que nunca mais vão pagar, porque as empresas deixaram de existir. Então nós temos um jeitinho brasileiro que culmina com essas situações. Ah, a CPI foi levada para o lado político. Tudo o que acontece nesse ambiente parlamentar, ele tem um ingrediente político forte, sim. E outra, o atual prefeito de Criciúma nunca teve uma sintonia boa com o sindicato dos servidores públicos municipais.